E aí galera, beleza? Hoje eu estou gravando um vídeo aqui mostrando os top 5 ou os top 6, caso que eu não contei quantos personagens são que eu mostrei aí, mas eu coloco no título quantos são Agora eu vou colocar o top 5 ou 6 que é o Herbito O Herbito ele é um personagem que tem muito poder e também tem bastante defesa E tem forma crystal, tem forma crystal e tem fusão com ele Então ele é um personagem perfeito, perfeito Mas não é só por causa que ele é o top 6 ou top 5 que ele é fraco Não, ele é muito forte galera, muito forte Quarto ou quinto lugar, Tigre Tigre tem forma crystal também eu acho E também tem a forma blue Ele tem 9 de power Mas como vocês já sabem né, muito poder, pouca defesa Então, mas ele na forma base mano, ele já é muito forte Agora Ezra, Ezra, eu acho que é Quarto ou terceiro lugar, ele é um do, é o super side Ele tem super side também né Ele também eu acho que tem forma crystal e é rosé ou é blue Eu não sei se ele é do bem ou do mal Mas ele é muito poderoso também Agora galera, eu vou mostrar o, o de, que tá embaixo dele mano Embaixo, embaixo dele mesmo E as missões, ah, Ezra tem, é, o maximizado parece que ele chega a 20 de poder Ou menos, um pouquinho menos, tipo 18, por aí É um, praticamente o poder de Osaru Ó, Keralan Kral né Ele, ele tem praticamente o poder de um deus 8 de power Ó, olha isso, olha essa transformação dele mano, é muito forte Defesa, 2.25 Então eu dou um conselho Quando você comprar ele, é, upa mais a defesa dele Caso que a defesa dele é um problema Mas, né, vamos pro próximo Ender Ender, Ender, Ender Ender é o segundo personagem mais forte que temos Que, ele, ele tem um poder que deixa ele indestrutível, tá ligado Então ele é muito forte Agora, Dark Knight Dark Knight, ah, não tem nem o que falar mano O Dark Knight, tipo assim Ele tem o rosê dele, né E a forma crystal E, na forma base aí já é muito forte E, ele chega a 20 de poder 20 de poder já chega Ó, essa categoria que eu tô falando Que é a categoria dos personagens normal Tipo assim Mas eu vou falar ainda das fusas no próximo vídeo Então, falou Tchau